Traquete Simplesmente isso E eu falei, quer saber, vamos pegar as perguntas que eles deixaram lá E a gente faz um videozinho aqui com as perguntinhas E eu anotei aqui pra gente não ficar pegando tudo no celular Porque a gente acaba se distraindo, né? Aí eu acabei não anotando nenhum arroba Mas se você deixou uma pergunta, se identifica aí nos comentários Primeira pergunta Quem é mais preguiçoso? Eu Eu acho que a gente tem tipos de preguiça diferentes O André, ele é esforçado, gente Ele trabalha muito Mas, por exemplo, se ele sentar aqui, se tiver alguma coisa pra fazer Ele não vai fazer, entendeu? Ele vai ficar sentado aqui Ele é esforçado E eu sou preguiçosa de ficar procrastinando muito pra fazer as coisas Casaram com quanto tempo de namoro? Tinha que ler uma de cada, né? Ai, desculpa Agora você já leu, vai O ano de noivado conta, né? Três anos Dois anos de namoro e um de noivado Então foi três anos Mentira, dois anos de namoro e um de noivado E foi... É, foi praticamente um ano de noivado mesmo, né? Porque faltou cinco dias só pra coisar um ano A gente noivou dia 20 e casou dia 15 Foi dia 20? Não, foi dia 22 Não, foi dia 20 Foi dia da consciência negra, amor Foi feriado Foi feriado Tá vendo? E as mulheres que gravam, né? As datas de coisa Receberam críticas pela idade que vocês casaram? O André não Porque ele casou velha Ah, se você casou tinha o quê? 24? 23 23 Ia fazer 24 Então, tipo... Mas hoje em dia isso não é casar velho É casar novo demais Mas, tipo, jovem Tecnicamente Eu estava entrando Eu não era nem adulta Estava entrando na minha vida adulta Eu não recebi crítica Eu recebi questionamento É como crítica? É, lógico que é Aquele questionamento disfarçado de crítica Se for ver, é mais, tipo, o povo curioso, assim, de fora Que, às vezes, fica, tipo Nossa, eu sou tão novo Tinha que aproveitar mais a vida Então, é disfarçado de crítica Mas é, tipo, geralmente a gente que nem conhece Que nem tem atividade, assim, que fala essas coisas Ou invejinha, né? Tipo, assim, queria, mas não queria Queria estar no seu lugar, mas não tenho coragem Nem de quem está falando, eu concordo Qual o dom que Deus deu a cada um de vocês? Ah, ele tem um Eu não tenho, não Você canta pelo... Não Seu pastor dá uma oportunidade pra ele Ele não vai dar uma palavra Ele vai cantar É o que ele faz É, depende Depende do dia Nunca vi dar uma palavra Eu te juro Eu te juro Toda oportunidade que você tinha, você cantava Na sua igreja eu tive oportunidade de dar uma palavra Quando, amor? Quando? Uma vez eu tive oportunidade lá E eu dei uma palavra Mas quando? Mais tempo Não Mas foi o culto, ensaio? Quando? Eu fui na sua igreja? Eu acho que você está Bom, não foi Não foi Eu te juro Eu não fui Eu te juro Mas em geral Em geral é isso Ah, é Até no evangelismo que a gente foi Que ele pediu na casa da menina Que ele pediu oportunidade Ele nem deu uma palavra Ele cantou E a sua? Ele cantou Não foi? E a sua? Não sei Eu literalmente não sei Porque eu não canto Sou tímida demais Então eu não falo Eu fico na minha O meu dom É aqui Falar de Deus pra você Essa é youtuber de Cristo Exatamente Esse é o meu dom Vou casar em 2022 Por onde começar a organizar tudo? Bom, o que a gente Tipo, geralmente fala É que Assim Deus trabalha com datas, né? Você vai casar em 2022 Acho que a primeira coisa a se fazer É estabelecer uma data Tipo, vai ser no dia tal Do mês tal Vai ser o casamento E aí depois Você começa a organizar As coisas conforme o seu orçamento, né? O que você quer fazer E quanto você pode gastar Eu acho que Primeiro começa por aí E acho que a lua de mel também A minha opinião Acredito que a lua de mel Seja até mais importante Mas aí vai de cada um Você vê o que importa mais pra você E o tanto que você pode gastar Aí quando a gente fala De marcar a data É tipo, você marcar a data E você já Comenta com alguém A data que você marcou Ou vai no cartório e marca Ou fala pro seu pastor Olha, a gente vai casar todo dia Porque se ficar só na boca É Se você não tomar uma iniciativa Você vai te empurrando Você vai empurrando a data E aí parece que não flui E outra coisa, né? Tipo, acho que Bom também Você não querer fazer Vai de cada um também De cada história Mas não querer fazer Coisas muito absurdas também Ah, beleza Vou casar em 2022 Nós estamos em fevereiro Eu vou casar em março de 2022 Tipo assim É uma data que você Talvez não vá conseguir cumprir Eu coloquei um ano É É você colocar uma data Mais realista Que você consiga fazer Uma das partes mais importantes É você planejar O seu financeiro, né? Quanto você ganha Com quanto você gasta E quanto você vai guardar por mês Pra alcançar aquilo que você quer E no final Você conseguir fazer alguma coisa Que tá dentro do seu orçamento Pra quando você terminar Você não ficar Dois, três anos Pagando dívida do casamento E outra parte que eu acho Que é bem importante Nessa da organização É você focar primeiro Nas coisas da sua casa Se você vai ter onde morar Os móveis que você vai ter Ou se você vai ganhar Depois se tiver tudo certinho Aí você segue Para as outras coisas, gente Porque casamento Tipo, você fica um dia Mas você precisa ter uma Como é que fala? Uma estabilidade Pé no chão É, um pé no chão Uma estabilidade Entendeu? Das coisas Não ir casar Pra depois você passar A necessidade Ah, mas vocês decidiram Que ia casar E vocês não tinham Nada dos móveis Mas a gente já tinha Um plano de comprar, né? A gente já meio que Tinha o dinheiro pra comprar É, tá E outra coisa A gente planejou Tipo assim A gente não precisa ter tudo A gente precisa ter o básico Fogão, geladeira, cama E só Praticamente isso Chuveira Não, é Não, assim Mas isso aí é básico, né? Chuveiro Pia, você tem que ter Mas eu tô falando Das coisas mais caras Por exemplo Chuveiro, fogão, cama É o básico Ter onde guardar comida Onde preparar comida E onde dormir Nem o guarda-roupa A gente colocou É, nem o guarda-roupa A gente colocou A gente preferiu E guardar na caixa Tanto é que a gente só comprou Acho que foi o que? Umas duas semanas? Umas duas semanas depois Depois que a gente voltou De viagem Mas a gente achou Que é importante É, coloca o guarda-roupa na caixa Bem importante A gente achou Que ia dar pra ficar Com as roupas na caixa Mas é ruim pra caramba Quer dizer, não pra gente Porque a gente não tem espaço Vocês viram Ai, se você tem aqui Uma casa grande É, se você tem uma casa grande Dá pra você deixar um quarto Com as suas roupas espalhadas Agora pra gente não deu certo Agora pra gente não deu certo Pra você Você consegue abrir mão De algumas coisas Pra ter outras Então aí você Vai organizando Conforme isso, né? Agora não Não posso abrir mão De ter os meus eletrodomésticos De ter toda a minha casa pronta Pra fazer festa Então você vê O que que é prioridade Pra você Pra depois você organizar A festa E aí você vê O que que vai Caber no seu bolso Noivado não é pra você ficar Tipo, três anos Pensando o que que você vai fazer Exatamente Você noivou Foi pra casar Então quando você entra Noivado Você já tá vendo As coisas do casamento Com a data pra casar Entendeu? Noivado não é uma extensão Do namoro É, quando a gente noivou A gente já Já tinha a ideia Do mês que a gente ia casar Mas não sabia o ano ainda Mas já sabia o mês A gente queria casar no final do ano Por causa da época Que a gente queria ir pra Gramado Depois que a gente noivou Que a gente viu Como que ia estar o nosso bolso E tal E quando que a gente ia conseguir fazer Mas é preciso ter uma noção No noivar No namoro A gente já tava construindo aqui Também Se você for noivar Já noiva Noiva Tá certo Noiva Noiva Já noiva Com a data marcada Porque noiva É pra isso Não é pra você estender O seu namoro Até Não É pra casar Noivou casa Nossa amor Esse tema A gente tem assunto Nossa É pra gente fazer uma live Só com esse tema É que foi prova né Três anos de prova Vai A gente já respondeu Quanto tempo de relacionamento Vamos pra quatro anos juntos É Quanto tempo de relacionamento Quanto tempo de relacionamento A gente vai pra quatro anos Vamos pra quatro anos agora Então vai fazer Foram dois anos de namoro Um de noivado E agora vai ser um de casado E não é tão pertinho assim O que? A gente vai fazer Quatro anos em julho Juntos? Juntos É E um ano Em novembro Casado É a data do namoro A data do noivado E agora a data do casamento Ou vocês vão dar tipo Tudo junto Eu acho que casou É a data do casamento Tá namorando É a do namoro Noivou É a do noivado Casou É a do casamento Mas eu gosto de contar O tempo junto Aí é só quando for coisa Ah mas vocês estão Quanto tempo junto Ah tanto tempo Não Mas vocês estão Quanto tempo casado Não Porque se eu for Escrevendo texto No facebook Eu vou colocar Hoje fazem tipo Tantos anos Tantos anos Porque nós estamos juntos É Vai ser assim Mas por exemplo Geralmente quando eu tenho Alguma coisa vai Alguma coisa na igreja Assim Ah qual casal Que tá mais tempo casado Não é mais tempo junto Casado Então Mas perdo tá casado Não sei Ou não tá mais tempo junto Geralmente é casado E outro Eu acho que as duas datas Melhecem comemoração É por isso que tem que Comemorar cada um Nos seus devidos Tempos Se você tá namorando Comemora o namoro Se tá noivado Comemora o namoro O André é bagunceiro? Não Próxima pergunta Gente Ai Eu preciso dizer pra vocês O André Ele é organizado Assim Quando ele precisa Com as coisas dele Até as coisas dele É meio bagunçado Mas pra ele Tá organizado Eu não sei Eu não sei se a gente Eu acho Porque assim Quando a gente casa A gente descobre muita coisa E eu acho Vendo algumas coisas Assim Observando Eu entendi Que o jeito dele De arrumar as coisas Não é o meu jeito De arrumar as coisas Então pra mim Ele é bagunçado Entendeu? Mas não é isso É que ele Se tipo Deixar Se você dobrar Se ele dobrar a roupa E deixar ali Em cima do sofá Pra ele estar organizado Porque a roupa Tá dobrada Mas tá em cima do sofá A roupa não tem que estar Em cima do sofá Tem que estar na guarda-roupa Mas é porque É praticidade, né? Então vocês não tem dinheiro Porque amanhã eu vou sair E vou pegar Então Mas tá no sofá Não tá no guarda-roupa É pra evitar a fadiga Como tá sendo a vida de casado? Ah, tá sendo bom Acho que até melhor do que Acho que até melhor não Melhor do que a vida É isso? Acho que tá Acho que tá Melhor do que a vida Solteiro, né? Namorando Porque Assim Antes A gente morava Cada um na sua casa Então tipo Se a gente brigava Só não respondia o celular E ponto E agora morando junto Meio que tipo Não dá muito pra fazer isso, né? Você tem que se resolver Tem gente que consegue Mas a gente procura Se resolver rápido, né? Às vezes a gente Olha, a gente não melhora Na resposta É, melhora na resposta Pelas vezes pensei Que é culpa minha Mas não é não Eu tava esperando Ele melhorar A resposta dele Vai, que te desconto É Às vezes demora Um pouquinho assim Mas não passa De três dias Vai doer Tipo assim Que a gente fica Três dias Virada cara Tipo Ele levanta pra trabalhar Aí ele fala comigo Eu fico Tá, velho Te amo É tipo assim É seco É três dias seco Três dias seco Mas a gente Continua fazendo As coisas normais Tipo Eu faço o almoço dele Eu coloco o prato dele Com a raiva Do meu coração Pena a vida de raiva Mas coloca a comida no micro-ondas Coloco, gente Eu não deixo vencer Continua colocando a comida no micro-ondas Não me deixa passar fome Porque eu penso assim, gente Qualquer atitude ali Que a gente toma nessa hora É um negócio que você fazer assim, entendeu? E por exemplo No namoro Já meio que não rolaria isso, né? No namoro Virava cara Eu vou ser sincera No namoro era melhor Essa parte Porque agora ele fala A gente brigava Pelo celular E pronto Cada um ia dormir Eu chorava sozinha No meu quarto Colocava uma mão E pronto No dia seguinte A gente passava até meio-dia Sem se falar Até que um mandava mensagem Aí a gente tinha Uma breve discussão Novamente Até resolver toda a questão Aí a noite Você vai ver aqui Que eu acho Eu achava mais fácil Porque a gente não ficava Se vendo Toda hora É, tem esse ponto E acho que uma parte boa É que Quando você casa Principalmente pra gente Que é cristão Tem a questão Da liberdade Também, né? Por exemplo Às vezes você vê Namoro de gente Que não tem Essa criação cristã A pessoa sai Chega a hora que quer Passa o dia Passa a noite Na casa do outro Essas coisas Então, tipo Pra essas pessoas Você tá namorando Casado Tanto faz Porque é a mesma vida Não tem diferença Já pra gente Não, né? Tipo A gente tinha hora Pra chegar Se fosse sair Tinha hora pra chegar E agora Por mais que a gente Não tem hora pra chegar E a gente Chega cedo em casa Mas o dia que a gente Querer extrapolar A gente pode Quanto tempo que a gente Chega o tempo? É, eu acho que A questão não é Nem ter hora pra chegar Mas a questão é Quando dá a hora De chegar Não tem ninguém Ligando pra gente Ah, outra coisa Que é muito bom Nossa, eu tava falando Isso pro André Eu até comentei Esses dias do Dará e Vim Toda vez Toda vez que a gente É no cinema Tipo, eu chegava em casa Ele chegava às 6 horas Depois que eu comecei A trabalhar Comecei a chegar mais tarde, né? E aí, tipo assim Os melhores filmes, gente Você não vai pegar Os melhores filmes Na sessão das 7 Na sessão das 6 nem dava Já começa aí Os da 6 nem dava Você vai pegar Os melhores filmes Na sessão das 8 e meia 9 horas E eu tinha que estar 10 e meia em casa O shopping lá em Santana 40 minutos longe De casa no ônibus Eu sempre me atrasava E a minha mãe Sempre, sempre Fazia tempo Cadê você, menina? Eu ficava me ligando Isso era muito chato Era muito chato Agora é na minha perspectiva É na minha visão Agora eu vou ser mais realista Que ele No meu primeiro mês Foi tudo ok Foi fluido Porque é tipo Você tá ali Se adaptando Só que eu senti Uma leve pressão Do segundo mês pra cá Do tipo Sabe você Ter mais paciência Pra fazer É, eu senti uma leve pressão E eu fiquei muito mais irritada Do segundo mês pra cá Você não ficou mais irritada? Então escondimento Porque sério Porque sério Eu comecei a sentir E eu também Fora isso Eu comecei a sentir Tipo muita saudade Da minha vida antiga Então tinha um momento Que eu já tava Estressada Aí se acontecer Uma coisinha Que eu falava Nossa mãe Quando eu tava Na casa da minha mãe Ou quando eu tava Na minha igreja E tipo Coisas cotidianas Do dia a dia Que você percebe Que na verdade Não é que tá te desgastando Tem saudade, né Tipo você muda a rotina E tal E eu comecei a sentir Isso no segundo mês pra cá Então fora todas as coisas boas Que ele falou Eu tô tendo Uma fase de adaptação No primeiro mês Eu não tava sentindo tão forte Agora no segundo mês pra cá Eu comecei a sentir bastante E agora tá melhorando Uns pouquinhos Ah, e também Agora no começo Como tá sendo A vida de casado Agora no começo A gente tá Como a gente falou pra vocês A gente brigava Pelo celular Cada um E a gente tá se adaptando Muito a isso Muito Se você não tá entendendo O esforço, gente Eu comentei lá no Instagram Que tudo tem que conversar Porque se você não conversa O negocinho desse Tá, vai Fica assim E eu não conversava Gente, isso é desnamoro Eu sempre fui muito Muito difícil de diálogo Então assim Eu precisei quebrar a cara Algumas vezes agora No casamento Pra aprender E eu achei que fez diferença, né Eu melhorei bastante Tanto que eu falo pra ele Que agora quem tem que melhorar É ele Porque ele tá mais difícil De conversar comigo E é bom Mas às vezes dói, gente Tudo que a gente Muda na gente Coisas que Já é enraizada na gente A gente tem que mudar Pra ter uma vida melhor Com a outra pessoa Às vezes dói E é uma coisa Que eu acho que As pessoas não contam Muito no casamento Quando a gente tem que mudar O nosso jeito de ser Pra se encaixar melhor Com a outra pessoa Pra viver bem Às vezes vai doer Uma salva de papas Se colocar aí embaixo Assim, ó Lispector sabe Se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de deixar o seu gostei Porque ajuda muito no engajamento do canal E agora a Sara tá dando um glow up Como você fala Glow up da gata Deixa os comentários Se inscreve Aperta tudo que tem que apertar aí Menos o dislike Menos o dislike Menos o dislike Segue no Instagram Fiquem com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau